Então, gente, saímos lá do R1U, já estamos com a barriguinha cheia. Nós estamos numa farmácia com o remédio do EDA, então partimos aí na rua P.H. Rolfes. Está aí, olha, essa igreja. Do lado aí tem um negócio, assim, o nome? Isso não é o negócio de criança. Tem um negócio aí do lado aí. Rebusca! É, negócio de criança, rebusca, ele me ajudou aqui. E está aí a P.H. Rolfes, churrascar, e a rua bem movimentada. Está assim, gente, que está de manhã, às oito horas, mas acho que oito horas é da manhã. À noite aí fica super movimentada, eu vou vir um dia mostrar à noite, né? Fica cheio de gente comigo, gastando dinheiro. Ele pode, pode, que ele não pode, sacode. E aí está nós aí, ó. Olha que doideira que eu dei, que loucura é essa? Eu estou andando, meus passos estão... Gente do céu, meus passos estão os passos do chão. Que isso, que loucura! Seus olhos devem estar todos desbavançados aí, né? Olha, na lama, que que isso, minha filha, que loucura! No Volta Normal, próximo vlog, gente, não deu.